Música Galera do Youtube Mostrar pra vocês aí Um dos pés de quiaba aí De josenil do motofilmador A gente mesmo fez A mudinha né, no copinho de plástico Plantamos E mostrar pra vocês o resultado Já colhemos já Quiabo desse pé Aí agora como ele tá Bonitinho de novo, vou mostrar pra vocês Olha aí galera, coisa mais linda Olha o tamanho desse quiabo Olha Isso aqui Já vai ser um quiabo, essa flor Ali também, aquela flor ali Já vai ser outro quiabo Agora aqui dentro, ele tá escondendo Vou mostrar pra vocês Que ele tá escondendo Olha Eita quiabo grande da poxa Tem outra aqui Aqui embaixo Olha Olha É tudo grande Os quiabos dele Ali já tá vindo mais Olha Vem não Embaixo da flor também é quiabo Olha Tem outra quiaba aqui Escondida aqui Gente Eu não tinha visto não Tá vendo aí Olha Outra aqui embaixo É galera É o pé Tudo isso aqui é quiabo também Tá na centro Não é não Isso aqui São tudo quiabinho Olha outra aqui Outra aqui na frente É galera É isso aí Vamos plantar pra colher É o pé de quiabo De josenil Do motofilmador É isso aí galera E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau, tchau.